Olá pessoal, bem-vindos ao R Mais desta quarta-feira. Você acompanha agora todas as informações sobre tudo o que acontece em Juiz de Fora sobre oportunidades e prestação de serviço. Gente, foram disponibilizadas cerca de 4 milhões de doses da vacina contra a raiva animal para a campanha de 2023 em Minas Gerais. A vacinação vai ocorrer entre agosto e setembro e a expectativa é imunizar 80% da população de cães e gatos em todo o estado. Veja os detalhes. O que é a raiva? Ela pode ocorrer nos animais mamíferos, são os principais transmissores da doença. Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus, é uma doença infecciosa grave, 100%, na maioria das vezes 100% letal. Então é muito importante levar esses animais para vacinar. No caso, o vírus é transmitido pela mordedura, lambedura de pele mesada ou até arranhadura, principalmente de cães e gatos. Então, animais, esses cães e gatos têm que estar doentes. Então, lembrar, né, quando esses animais ocorrem alteração de comportamento, é muito importante entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde ou com as zoonoses do município para notificar e avisar que esses animais mudaram o comportamento. E começou a escuta da população de Juiz de Fora para a construção do plano municipal pela primeira infância. Esse plano é um documento político e técnico que orienta todas as ações do município no que diz respeito à promoção dos direitos das crianças na primeira infância. O cidadão poderá participar por meio de um formulário disponível no site da Prefeitura. A escuta à sociedade estará disponível de 1º até 31 de agosto. Olha só. O plano da primeira infância é um instrumento de planejamento da atenção integral à infância, do período que vai de 0 a 6 anos, de extrema importância. É uma faixa etária que merece todo o cuidado do sistema de saúde, de todos os órgãos que estabelecem políticas públicas de promoção, proteção e atenção integral a essas crianças. O Poder Judiciário, através da Vale da Criança e Juventude, o Ministério Público, o AB, instituições de ensino, como as universidades, estão participando desse esforço de elaborar o plano municipal que se transformará em uma lei municipal, inclusive com garantias de aporte de recursos anuais para o seu financiamento. Vai ser muito importante que a sociedade civil também participe da definição de prioridades nessa consulta pública que foi lançada pela Prefeitura de Juiz de Fora para estar contribuindo para o aprimoramento desse documento que vai nortear as políticas públicas direcionadas à primeira infância em Juiz de Fora. A Universidade Federal de Juiz de Fora está com vagas abertas para professores substitutos nos campos de Juiz de Fora e Governador Valadares. As inscrições são gratuitas. Os prazos e as etapas de avaliação variam de acordo com a seleção. As inscrições podem ser feitas pelo site da Universidade. Vamos ver. A UFJF disponibiliza uma vaga para professor substituto no curso de Engenharia em Juiz de Fora. É preciso ter curso superior em Engenharia Elétrica e mestrado na mesma área. Serão 40 horas semanais de trabalho e as inscrições vão até amanhã. Há uma vaga para o curso de Enfermagem no Departamento de Enfermagem Básica, também no campus de Juiz de Fora. O profissional precisa ser formado em Enfermagem e ter mestrado na área de Ciências da Saúde. São 40 horas semanais de trabalho e as inscrições podem ser feitas até hoje. Bom pessoal, o R Mais de hoje fica por aqui. Se você quer rever algum conteúdo, é só acessar as nossas redes sociais. Está tudo lá, inclusive um conteúdo exclusivo para você. Amanhã eu volto com mais informações e eu espero você até lá. Tchau. Tchau.